Com fiscalização objetiva e segura, a nova medida favorece a rastreabilidade dos produtos, desde a elaboração da matéria-prima até a expedição do produto final, e ainda facilita procedimentos ao produtor rural e à unidade apícola. O Estado de Minas Gerais, através do Instituto Minas de Agropecuária, publicou a portaria 2205 de 2023, que ela traz novas regras para a extração da matéria-prima, do mel, dentro da própria propriedade do produtor. Então, hoje o produtor, com condições tecnológicas e sanitárias, ele pode fazer essa extração dessa matéria-prima na própria propriedade e já transportar esse mel extraído até a unidade de beneficiamento. Para que o produtor rural possa extrair a própria matéria-prima, deverá estar cadastrado junto ao IMA e ser vinculado ao estabelecimento beneficiador. Atualmente, há 21 unidades apícolas registradas no Estado. Isso é um ganho não só para a propriedade, porque essa melgueira não sai mais da propriedade, então ela não vai ser uma possível entrada de doença na propriedade, e para o estabelecimento ele diminui a mão de obra ali dentro, de beneficiamento desse mel, diminuindo a questão de custo para essa propriedade, a partir do recebimento dessa matéria-prima já extraída. Obrigado. Obrigado.